Sim, hoje eu vou fazer a seleção final do Project Zer para me tornar um caçador de unir. É, galera, finalmente tem uma mega rapazera para fazer comigo, então eu acho que vai ser bem fácil. E aí? E aí, de boa? É, mano. Vamos... Vamos... Ah, a primeira quest é falar com a Beth. É, e depois tem que pegar uma espadinha aqui também. Não, e daí... Caraca. Você chegou a fazer o exame? Sim. Todo mundo aqui já fez o exame uma vez ou só? Só eu, já, já, já. Caraca. Achar a espada... A espada é onde, cara? Aqui, ó. Eu não fiz só uma vez. Eu fiz... Mano, eu não fiz nenhuma vez. Deixei só para fazer aqui no Guerra, mano. Eu fiz umas 5. Eu fiz uma só. Caracol. É fácil de fazer, mano? Porque, tipo... Mais ou menos, eu acho. Eu vim totalmente sem treino. Depois eu vou explicar o por causa disso. A espada. Gente, vocês acabaram de passar por ela, não? Aqui, a espada não fica aqui, não? É por aqui, ó, gente. Sim, é por aqui. Ela fica aqui perto. É só você ver duas coisas brilhando. Ela é preta. É atrás eu montei, gente. Vocês já pegaram, por acaso? Eu não. Ainda não, ainda não. Eu ia caixar agora. Beleza. Ei, beleza, Oni. Nem bate o Nip. Cuidado para não perder vida, não regenera a vida. Tá. Beleza. A chama e a espada. Tem que comprar a bandagem aqui, né? Isso. Eu não preciso. Eu tenho que ficar indo e voltando. Você não precisa? Por quê? Eu tenho... Os duas... Oito poções de vida, oito poções de regeneração e duas de lixê. Eu também tenho, então também não preciso. É, eu vou ter que comprar. Não deu tempo de eu comprar as minhas. Mas eu vou comprar porque eu quero guardar isso aqui para o final. E sim, eu já revelei minha estratégia. Ah, legal. Essa estratégia de usar pot. É, porque na final o boss lá é tenso, hein? Não é não. Ah, é um pouquinho sim, mano. Tá, beleza. Agora pode comprar a bandagem, é isso? A última é atacar. Ai, ai, ai. Tá bom. Nossa, foi maluco. Não deu com a espada na mão, não. Gente, separa a party. Vamos separar as parties. É, a gente tem uma das parties. Boa, e eu, Khan? Eu vou comprar o máximo de bandagem, mano. Eu comprei quatro. E vai ter mais alguma... Vai ter mais alguma boa missão, ô, cara? Vai ter... Vocês já fizeram? Vai ter missão de... Vai ter, ó. Depois dessa, eu mando matar dez Onis. Aí depois de caçar fruta. Aí depois de matar cinco Onis, depois de matar... Ah, tá. Então, a gente tem que pegar a próxima missão aqui lá para frente, mano. Mas vamos, vamos, vamos. Mas já vamos fechar a party, que já vai ser de derrotar a Onis. Então vamos de... Tá eu, Khan, já. Me chama aí para... Me chama para a party. Putz, não. Fica um dos meninos aí. Eu acho que é melhor, né? Você vai arrastar a nossa party. Vou chamar a Inê, vou chamar a Inê. Mandei, mandei. É isso, mano. Beleza. Calma aí, vou chamar a party com os meninos, então. Vai, vamos aí. Só da estre... Mano, os caras já foram meio ligeiros. Eles montaram a panelinha do Khan e do Tenchi, que são bons. E colocou nós três, que são, tipo... Meio noob, tá ligado? O vinheta é meio noob, mas, pô... Ele vai ser carregado pelos dois. Acho que tinha que dividir isso daí melhor, mano. Para mandar bem a real, cara. Mas tá, não tem problema não. Vem pra cá, vou fazer a próxima missão. É só definir ordem, tá, gente? Porque vai ser derrotar o Niko, só dar um pequeno dano que funciona. Beleza. Beleza. Tá, vamos ver se eles vão deixar... Ai, não morre, gente. Evita tomar dano também, tá ligado? Beleza. Aí... Derrotar três ônibus. Não, derrotar dez ônibus. Vamos aí? Vamos pegar um por um? Bora, bora, bora. Ó, respira. Vamos pegar um por um. Evita tomar dano. Evita tomar dano, porque aqui não regenera. Deixa eu e o Tom derrubar eles. Já deu o primeiro ataque. Vem. Vem comigo, vem comigo. Tá inspirando. Aí. Vai. Solta aí essa inspiração. Isso. Agora a gente arrebenta. Boa. Assim mesmo, assim mesmo. Se não continuar desse jeito aqui, não vai fazer o exame fácil, tá ligado? Boa. Quer que eu chegue o primeiro na respiração, derrube depois em vocês dois? Vai, mano. Então pode crer, então. Desse jeito, não vai conseguir fazer fácil, mano. Os caras foram derrotar os outros onis, porque lá do outro lado tem oni também, tá ligado? Ó, vou usar a primeira. E agora pronto, pode vir. Isso. O problema vai ser só o boss final, mano. Calma aí, deixa eu tirar ele de você aqui, velho. Boa, tá lá. Boa. Bate aí. Aí, GG. Tropa. Aí, GG. Demorou? Agora eu chego aqui. Ah, sério que ele foi pra um longe? Toma. Boa. Já era. Só arrebentar ele. Nossa, mas aqui só arrebentar é bem GG, mano. Já era. Contou? Já. Ah, esse. Bora. Vamos, 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 vamos. Tá bom, tá bom. Não anda com a espada na mão também, não, tá? Beleza. Não anda sem a espada na mão. Vamos aí. Tá. Depois a gente vai ter que comprar... Eu acho que... Ah, esse daqui vai ser da fruta, né? Comprar a bandagem depois. Vamos comprar aqui, que esse daqui é o da fruta, assim, pá. Falar com essa daqui. É, daqui é da fruta. Legal. Boa. Tá, me segue aqui. Eu já sei onde tem aqui a maçã. Ó. A maçã aqui. Beleza. Peguei a maçã. Pegou a maçã? Uhum. Aham. Tá. Agora pra cá... Vocês estão com a lanterna ligada? Então não tem lanterna. Eu tô. É, pra cá tem outra fruta, eu acho, que é a banana. Calma. É o que eu falei. Das frutas eu não lembro muito bem onde ficam todas, mas elas sempre ficam por aqui perto, tá ligado? Achei outra, achei outra. Achei a banana. Achei, achei, achei. Aham. Entendi. Ó, vai faltar só uma. Bem onde eu tô. Vai faltar... Pronto. Tá faltando só a maçã. É aqui onde eu tô, a banana. Falta só a maçã, mano. Putz, pior que eu não lembro. Achei. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Achei, achou. Noi, GG, GG. Volto. GG, agora vamos lá. Antes de pegar a próxima missão, vamos comprar a bandagem. A próxima missão é de Onir, tá ligado? E esses Onir vai ser um pouco mais forte. Vamos pegar. Eles já estão na última, tá? Eles estão na última já. Mas não tem problema não. Ele tá na última também. Só essa. Aí já vai vir o boss. Mano, bem fácil. Se trabalhar em equipe, não é difícil fazer o exame. O esquema vai ser se eu liberar mais um ataque agora, mano. Se eu liberar mais um ataque, vai ser muito GG, cara. Falta só um de maestria. É, então, também. Falta um de maestria pra liberar o ataque. Vai. Agora vamos vir aqui que não vai a gente falar com esse loucão aqui. Ó, é derrotar sete Onir. Ó, esse de cabelo amarelo, ele é um pouco mais difícil na minha opinião, tá ligado? Eu chamo ele de Onir Super Saiyajin, porque ele é um pouco mais difícil. Deixa que eu chego atacando primeiro. Ó. Fica, Veneno. Ele vai vir que nem... Ele vai vir na bala. Pronto, pode vir os dois agora. Ataquei já o ataque. Vai lá, Veneno. Tá, só cuidado pra não atrair outro. Cuidado, cuidado, cuidado. Calma, relaxa. Beleza? Ó, esse daí eu já uni mais doido, mano. É, ele é mais fortinho. Bora. Aí, já foi? Pegou todo mundo aí? Pegou, pegou, Veneno. Tá, derruba aquele dele. Você não pegou, Veneno? Não. Putz, tá, derruba um aí. Putz. Ah, não tem problema não, Veneno, ajuda. Derruba um aí, Veneno. Beleza. Calma. Vai, vai... Ah, ele veio por cima de mim. Tá, derrubei. Boa, boa, Veneno. Sentei, sentei. Tá, bate, bate. Só bater, vem, 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 vem bater, vem bater. Tá, o outro tá vindo também. Putz, eu tô dois aninhos. Cuidado, gente. Tá. Esse daqui já era. Cuidado das co-poss... Nossa. Nossa, é. Cuidado aí, gente. Qualquer coisa usa poção também, tá? Gente, eu tô quase morrendo. Me ajuda aí, me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, gente. Ficou os dois comigo. Vai. Segura ele, então. Segura ele. Bate neles, bate neles. Isso. Aí. Tá, me levanta. Boa, valeu. Agora vem pra cá, vem pra cá. Usa vantagem. É, vem pra cá, que ele vai nascer aí. Vai, veneno. Boa, veneno. Confio. Aí, aí. Me levanta, me levanta, me levanta. GG. Falta só a última missão, Cipá. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos cobrar vantagem antes. É, vambora. Bora, 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 bora. Cara, eu acho que nós fizemos bem de boa, mano. Pra mandar bem a realzinha. Aham, não perdamos nenhuma vida. Sim, a gente fez bem de boa. Só que o problema não vai ser nem essa, mano. O problema agora vai ser com o chefão, tá ligado? É, mas... Agora o chefão vai ser... Acho melhor a gente juntar a cala, hein? Não, mas elas faltam mais uma. Vamos ver e... E ver se eles já estão no chefão, tá ligado? Que falta, eu acho, a da mina de cabelo rosa. Não sei se dá. Aí, falta ela e vai ser o último depois. Eu acho que esse vai se derrotar assim com o Nii agora. É, vai se derrotar o Nii. Quantos? Deixa eu ver. Cinco. Ah, não dá de boa. É, dá, dá, dá de boa. Tá, vamos aqui. Essa daqui é a última, tá? Vamos falar aqui com o último. Vai comprar dois, vai comprar cinco mil. Cara, tô nadando no dinheiro, hein, mano? Esse cara nadando no dinheiro, velho. É o Farms. Caraca. Ó, eles estão indo comprar bandais também. Eu tô quase morrendo. Beleza, bosta ali, ó. Tá vendo, bichão? Tô vendo. Tá vendo? Beleza, o cara já vai lá na frente, no rasante. Nossa senhora, olha o dano com o cantinho. Nossa senhora. Beleza. Tá, tirei um dano também. O trem, o trem, o meu ataque é tudo de perto, mano. É. Realmente, de perto é difícil, né, mano? Sorra. Isso não tá pegando. Aí ele me debulha na porrada quando eu ataco de perto. Mano, eu deveria ter trocado de respiração, mano. Entrou depois, mano. Vim do quadro do trovão também. Trovão é muito melhor, velho. Pra fazer esse exame, sim. É. Porque a minha é pra perto. Não é que depois esse bicho... Mano, do nada... Ele vem na minha caça depois, mano. Esse que é o ruim. Do nada ele dá uma escambalhota. Aí depois ele sentar de longe. Rapaziada, deu um trampinho legal. Porque eu tava usando a respiração do inseto, que é uma respiração de perto. Mas a gente finalmente conseguiu derrotar. Sim, eu consegui dar um daninho legal. Não foi muito. Eu acho que eu dei só 10% de dano. Mas tá bom. Usando a respiração do inseto, eu acho que eu consegui ajudar bem o tamanho veneno. Então vocês comentem aí se eu consegui ajudar bem. Ou se eu fui só um peso mesmo. Mas, bom. Agora eu sou um Slayer. Um caçador Junin. Bom, rapaziada. Eu quero falar pra vocês que os moleques é pilantra. Os moleques foram ligeiros. Porque deixou eu, o tamanho veneno. Com duas pessoas que nunca nem jogou o jogo. Que é o tamanho veneno. E foi um trabalhão. Enquanto ficaram o Kan, o Ine e o Tenshi. Que, pô, Tenshi, Kan, Janto e Almoça o jogo. E eles tão lá até agora fazendo boss. Sim, mano. Eles tão farmando em boss, tá ligado? Isso daí é meio tenso, mano. Eles farmando em boss. E eu não fiquei lá porque eu só tava com duas vidas. Eu falei, ah, mano. Quer saber? Vou ficar farmando no mundo normal mesmo. Deixa os caras farmar boss. E é isso, tá ligado? Então, bom. Eu vou tentar deixar aqui minha respiração muito zika. E depois eu vou voltar a farmar em boss. Bom, como eu tava com uma família horrível. E tava sendo muito prejudicial pra mim. E eu tava com mais de 75 spins. Eu resolvi girar um pouco de família. E eu peguei uma família até que legal. Eu peguei esse Nazugawa. Então, bom. Eu acho que agora eu tô um pouquinho mais forte. Bom, rapaziada. Agora eu tô pescando aqui no jogo pra conseguir uma graninha extra, tá ligado? Porque o jogo atualizou e tá bem mais difícil. A missão da Beth não tá mais daquele mesmo jeito. E eu acho que o melhor jeito de ganhar dinheiro agora, realmente aqui no jogo, é pescando, tá ligado? Porque eu pesco e vou vender os meus peixes. Já vocês vão ver como funciona o sistema de pesca aqui. Ó, acabei de pegar um peixe aqui. Beleza? Eu vou abrir o meu inventário e vocês vão ver o tanto de peixe. Olha aqui, eu tenho três desse peixe, um desse e um desse. Agora é só ir lá vender. Eu esqueci de falar, eu peguei essa roupinha aqui da Shinobu lutando contra aquele boss lá de cima mesmo. É, ele dropou a roupinha da Shinobu e foi bem GG. É esse maninho aqui, ó, de cabelo laranja. É com ele que você vende os peixes. Ó, você vem aqui, clica na vara e você compra a vara de pesca. Ela custa 2.500. Como eu já tinha, eu fui e comprei a vara de pesca e agora eu vendo meus peixes. Só, ó, ao total 5 peixes eu lucrei 750 ienes. Sim, eu não fiquei ali nem 5 minutos pescando. Eu vou lá e vou ficar pescando e vou ficar vendendo os peixes. Então tá assim o meu sistema de farms, tá ligado? Eu vou lá e vendo os peixes e depois eu vou voltar lá pra Shinobu pra pegar minha respiração inteira. Ah, e eu peguei mais atrás da minha respiração. Depois eu mostro pra vocês. Porque agora só falta um que é com 35 de maestria. Não falta muito não porque eu tô com 29. Rapaziada, eu pesquei por 5 minutos. Literalmente 5 minutos. Vou até estar deixando o vídeo aí. E se liga no tanto de coisa que eu consegui em 5 minutos. Olha isso. Mano, mais de 1.380 ienes. Olha isso, velho. Foi muita coisa que eu consegui em 5 minutos, cara. Foi mais de 1.000 ienes. Cara, agora eu acho que eu vou voltar lá pra mansão da Shinobu e tentar pegar minha respiração completa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.